Pessoal, vamos falar do trágico atentado que aconteceu ali na entrada do aeroporto de Cabu ontem, que matou um monte de gente. Vamos entender essa história e como ela complica ainda mais a situação lá em Cabu. E o Sr. Joe Biden continua fazendo besteira. Essa notícia foi sugerida por Gregors Breczekwieks, arauto do multiverso, supremo mestre da democracia, impressora do Paulo Guedes, impressora do Ciro Gomes e socialista nórdico. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, notícia muito triste lá de Cabu, vocês sabem, está aquela confusão toda. Depois daquele dia que o pessoal tentou sair todo mundo ao mesmo tempo, se agarrar em avião e coisa e tal, o Talibã e os Estados Unidos parece que negociaram um prazo até o dia 31 de agosto, que é já daqui a pouquinho, já é nessa terça-feira que vem agora, para os americanos saírem de Cabu. Então, em tese, eles teriam até dia 31 para evacuar todo mundo. É uma operação séria, porque é muita gente para ser evacuada, tem muito americano lá ainda. Isso parece que foi o grande erro do Biden. Se eles sabiam que o Talibã iria tomar o Afeganistão tão rapidamente depois que eles saíram, veja, eles não sabiam que seria tão rápido, mas eles achavam que seria até o final do ano. Mesmo assim, se você tem essa perspectiva de até o final do ano o Estado estar na mão de um inimigo, era para eles já terem iniciado a evacuação desse pessoal antes de tirar os militares de lá. Enfim, mas, de qualquer forma, o que está acontecendo lá? Está uma fila muito grande de gente para entrar no aeroporto. Não só os americanos, outras nacionalidades, ingleses, australianos, tem um monte de gente de outros países também sendo evacuado, como também afegãos que querem sair do Afeganistão. E o que aconteceu ontem foi duas explosões de homens-bomba próximas da chamada Abbey Gate, que é uma das entradas do aeroporto. São três entradas do aeroporto de Cabu. Essa entrada particularmente, estava uma fila de gente querendo entrar, dois homens-bomba se explodiram, mataram um monte de gente em porto, e parece que, além disso, um grupo com metralhadoras depois abriu fogo contra a multidão. Então, quem sobreviveu à explosão ainda teve metralhadora depois. Foram mortos 18 membros das Forças Armadas Americanas, desculpa, 13 membros foram mortos, 18 foram feridos, parece que os feridos já estão sendo transportados para fora de lá em aviões especiais, aviões de ambulância, e muitos afegãos, muita gente foi morta ali, que era do próprio Afeganistão e que estava ali tentando sair também. Aliás, isso é um ponto que o próprio líder do Talibã falou que está temendo uma fuga de cérebros, porque, lógico, qualquer pessoa que tenha cérebro no Afeganistão, nesse momento, quer sair de lá. Evidentemente. E o que está acontecendo é isso. O pessoal está indo para o aeroporto querendo embarcar junto com os estrangeiros. Só que o Talibã falou que não vai deixar essas pessoas saírem. Afegãos não podem ir. Isso é um problema bastante sério, porque, como eu falei para vocês, teme-se que existe um grande revanchismo por parte do Talibã contra pessoas, contra afegãos que ajudaram durante a ocupação americana. Pois bem, agora, a grande questão da coisa é... Aqui também é mais a mesma coisa. Olha só, gente, eu não vou mostrar as imagens aqui não, tá? Se vocês quiserem ver as imagens tristes, é uma coisa. Tem cada imagem, cada vídeo, coisas terríveis. Tem imagem, tem vídeo da explosão, tem vídeo dos corpos. Eu aconselho vocês a não fazerem isso, mas quem quiser, vai no Twitter, busca Cabo Explosion. Tem vídeos, tem fotos, é muito triste. Eu não vou mostrar aqui porque o YouTube iria brigar comigo. E também eu não quero, realmente. Bom, o ponto central aqui é o seguinte. Esse ataque suicida foi feito pelo chamado ISIS-K, que é um grupo do ISIS que fica ali no Afeganistão. Eles não estavam executando nada, enquanto os americanos estavam lá, mas agora que o Talibã tomou o poder, parece que esse grupo terrorista voltou a ter força por lá. Agora, segundo está dizendo a matéria da CNN aqui, eu não sei até que ponto isso é verdade, o ISIS é inimigo do Talibã. O Talibã é aquele negócio, né? É um monte de grupo terrorista que tem ele na região, um monte de grupo radicalista, os dois são radicais, os dois são fundamentalistas muçulmanos, mas são inimigos entre si. Parece que o ISIS é mais fundamentalista ainda, alguma coisa assim, eu não sei, é só diferença de ideologia. Então, parece que foi executado. Não foi o Talibã que causou a coisa, foi o ISIS-K. Por esse motivo, o Biden falou que vai continuar a retirada dos americanos lá, não vai mandar mais soldados para o Afeganistão, não vai retomar o Afeganistão, porque ele entende que quem causou o problema não foi o Talibã, foi o ISIS. E, aliás, está cogitando, estão falando até em fazer, ele falou até em falar, em fazer uma aliança com o Talibã contra o ISIS. Olha só que coisa. Os caras invadem o país por 20 anos para tirar a ameaça do Talibã. E agora, no dia que eles saem de lá, eles falam, ah, não, vamos fazer amizade com os Talibã por causa do ISIS, que é pior ainda. E detalhe, o ISIS surgiu justamente quando eles saíram no Iraque. Então, os Estados Unidos parece que tem um modo de operação. Ele vai lá, invade o país, cria uma resistência ultra-radical, não sei o que lá. Veja, o Talibã já existia antes de eles entrarem, a verdade é essa. Mas, certamente, se radicalizou nesse processo aí da invasão americana. E depois, quando sai, deixa um negócio muito pior do que quando entrou. A verdade é essa. É o que eu falo para vocês. Violência não resolve nada. Esse tipo de coisa, ah, é ruim, coisa e tal, é terrível. É verdade. Violência pura não resolve nada. O que resolve é economia e informação. Isso resolve coisas. No longo prazo, né? No curto prazo tem coisas que não tem solução. Bom, enfim, a situação do Biden lá nos Estados Unidos ficou ainda pior, como vocês podem imaginar, com esse tipo de ação, né? Ele está sendo ainda mais criticado. Repara, até a Folha de São Paulo já está seguindo a dica das emissoras americanas, né? A mídia tradicional socialista brasileira, vocês sabem, lambibota da mídia tradicional socialista americana, né? Então, já está aqui fazendo, também atacando o Biden, como está toda a imprensa americana. Eu fiz um vídeo lá no Visão Libertária, quem não viu, eu recomendo que veja, que a mídia abandonou o Joe Biden. E isso não necessariamente é bom, porque, como eu falei para vocês, o Joe Biden é uma porcaria, lógico, mas a Kamala Harris é ainda pior, né? Então, assim, realmente é uma situação complicada lá nos Estados Unidos, né? Então, estão colocando aqui sem meias palavras que ele estava pálido no discurso de ontem, sentiu o negócio, evidentemente. Por um lado, isso não deixa de ser positivo, né? Ele se mostrar sentido com o ataque, mas o que parece, mais de tudo, é que ele está pedido. Ele não sabe o que fazer. Ele não tem elementos, ele não sabe como lidar com essa crise, né? Então, na prática, a carnificina favorece os próximos movimentos dos dois lados que pareciam antagonizar-se sozinhos no país, né? Os Estados Unidos e seus aliados e os talibãs. Essa realidade parecia estampada no rosto de Biden no seu pronunciamento. Ou seja, ele estava sem saber o que fazer. Não tem saída. Não tem lógica. Enfim, como eles estão dizendo aqui, o Biden prometeu que vai caçar eles, não sei o que lá, mas vai caçar como, meu amigo? Igual vocês caçam no Iraque, na Turquia, na Síria, em que eles continuam existindo lá. É verdade. Se a verdade seja dita, o ISIS diminuiu muito de tamanho, diga-se de passagem, durante o governo do Trump. Agora, como é que eles vão fazer para caçar esse ISIS aí no Oriente Médio, sem invadir de novo um país, eu não sei. Eu espero que não invadam de novo outros países, né? E, bom, o Biden está sendo, lógico, muito criticado lá por isso. E outra coisa também, saiu a notícia de que, eu falei para vocês, o Talibã é amiguinho dos Estados Unidos, e coisa e tal agora, todo mundo é amiguinho. O que o governo americano fez? Deu uma lista dos americanos que estão em Cabul, que precisam ser evacuados até dia 31. Mais do que isso, deu uma lista dos afegãos que ajudaram o governo americano, e que precisam ser evacuados até dia 31. Olha que coisa! Aqui, ó, oficiais americanos deram ao Talibã uma lista com nomes de americanos e afegãos aliados que serão evacuados, né? Essa decisão, evidentemente, deixou o pessoal, os próprios militares, muito preocupados, e agentes de inteligência, preocupadíssimos, porque como eu falei para vocês, o pessoal do Talibã já falou que não vai deixar afegão sair. Então, esse pessoal agora, o Talibã sabe quem são os aliados americanos, o governo americano deu uma lista com o nome das pessoas para o governo do Talibã. Olha que absurdo isso, ou seja, ok, se o Talibã for bonzinho, tiver nesse acordo mesmo com os americanos, deixar esses afegãos que estão na lista irem embora, saírem pelo aeroporto, ok, sem problemas. O problema é se não, né? O problema é se eles pegaram essa informação agora, eles estão no controle de Cabo mesmo, os americanos não vão querer essa altura do campeonato reinvadir o Afeganistão, olha que absurdo isso, né? Realmente foi uma medida bastante questionável isso daqui, como está dizendo o pessoal aqui, o repórter aqui da Política, na verdade, quem falou isso aqui, um oficial de defesa. Basicamente, eles deram, basicamente eles botaram todos aqueles afegãos numa lista de matança. É exatamente isso que eles fizeram. É isso daí, tem que tomar muito cuidado na hora de ser aliado dos americanos, porque nessa situação realmente é complicado esse tipo de coisa, né? Daí conclui-se isso, como eu falei pra vocês, a situação do Biden não está boa nos Estados Unidos, ele está sendo muito questionado, e o que acontece nesse caso? Em tese, questionado, o Bush foi também com relação às Torres Gêmeas e coisa e tal. Nessa situação, tipicamente, o presidente consegue sobreviver, não tem problema nenhum, ele vai tomar medidas e coisa e tal, vai ameaçar, vai fazer algumas operações e coisa e tal, mas na prática acontece o seguinte, no caso do Biden, o pessoal tem visto o declínio mental dele. Desde a época da campanha, todo mundo percebia que ele não tinha, não está em plena capacidade mental já, o cara está senil. É muito triste isso, eu sei, mas é uma coisa que vai acontecer com todos nós que sobrevivermos até altas idades. O fato é que está crescendo muito a proposta lá dos Estados Unidos, muito mesmo, a gente está falando, o pessoal está falando isso o tempo todo, de usar a 25ª emenda americana que diz justamente sobre como tirar um presidente que está com problemas mentais. É basicamente um impeachment, mas é muito mais rápido porque basta a denúncia do vice-presidente, é o vice-presidente que tem que fazer isso, a Kamala Harris, e tem que ser aprovado pelo Senado. Então é uma coisa bastante rápida, não é um processo de impeachment, como se diz, é um processo bem rapidinho, e em tese, isso nunca foi feito na história americana, mas estão cogitando porque o Biden está realmente perdido. O problema disso é que muita gente não quer a Kamala Harris, porque, como eu falei para vocês, o Partido Democrata é das mais extrema-esquerda, das mais radicais além do Partido Democrata. Então, muita gente do Partido Democrata mais centrista não quer esse tipo de solução. O problema é que começa a crescer a dúvida se o Biden vai chegar até o fim do mandato dele. Enfim, a grande visão libertária aqui é essa. No final das contas, meu amigo, não se resolve nada com violência. Violência parece que resolve as coisas, mas na verdade você está só escondendo sujeira para debaixo do tapete. Resolver mesmo não resolve nada. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. e se inscreva no canal.